Que não vai embora, que não vai embora Se eu posso, sou a cabecinha do meu homem chorar Que não vai embora, se as águas estão dançando a mim Quem chora do meu homem jura que não vai embora Que não vai embora, porque Agora, eu quero teus carinhos Porque eu venho tão sozinho Não sei se essa vai ser, mas se ela vai embora Se ela vai embora, pois ela vai embora Não sei se essa vai ser, mas se ela vai embora Se ela vai embora, pois ela vai embora Se ela vai embora, pois ela vai embora Quem chora do meu homem jura que não vai embora, que não vai embora Quem chora do meu homem jura que não vai embora, que não vai embora Porque gosta do meu homem jura que não vai embora, pois ela vai embora Quem chora do meu homem jura que não vai embora, pois ela vai embora Quem chora do meu homem jura que não vai embora, pois ela vai embora, pois ela vai embora Quem chora do meu homem jura que não vai embora, pois ela vai embora, pois ela vai embora, pois ela vai embora Quem chora do meu homem jura que não vai embora, pois ela vai embora, pois ela vai embora, pois ela vai embora, pois ela vai embora Quem chora do meu homem jura que não vai embora, pois ela vai embora, pois ela vai embora Você é uma palavra, eu me sigo a defesa Oi, grato, meu querido, o seu pobre coração 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 Amém. 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 Cachaça vem do Arambique, e a água vem do Rio Você gosta que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Arambique, e a água vem do Rio Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão Pode me faltar tudo na vida, tudo isso não faz falta não Pode me faltar o amor, é isso que eu acho engraçado Só não quero o que me falta, merda, nada, nada Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Arambique, e a água vem do Rio Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Você vai dar, não vai danar, ainda vai ter o agrão de confusão Que eu vou fazer, beber a garganta aí, me dar, 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 me dar. O jardineiro é porque tá tão triste, e o que foi que lhe aconteceu? Foi a câmera que caiu no carro Depois esteve, que depois morreu Foi a câmera que caiu no carro Depois esteve, que depois morreu Foi! Feita de mim, só o tempo e o tempo A mente da brícula é santa dos seus nativos A mente da manteiga Não é que tá triste que é seu, não é tão seu Porque hoje é maluco, não é que eu vou Hoje a gente mira, porque tá tão triste E não te foi, o que aconteceu Quando a galera que caiu, já tentou insistir De quando eu morrer, quando a galera que caiu De quando eu morrer, deixa de mim Vem, 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 vem Não fica me esquecido, eu trouxe Hoje a gente mira, porque tá tão triste Não fica me esquecido, eu trouxe Porque hoje é maluco, não é que eu vou E na ta, deixa de te 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 Amém.